Este acidente foi registrado na noite de sexta-feira na BR-158 em frente ao motel Queen, Pato Branco. A corisão envolveu este caminhão, conduzido por Anderson Eduardo Putka, 32 anos. O motorista perdeu o controle do caminhão, que bateu no barranco e voltou para a pista, atingindo esta caminhonete D20, que vinha em sentido contrário. A caminhoneta era conduzida por Darcy de Souza, 48 anos. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e registrou a ocorrência. Segundo o inspetor Sagaz, da PRF, ao realizar o teste de bafômetro nas vítimas, que foram atendidas pelo SAMU e sofreram ferimentos leves, constatou-se que o condutor da D20 estava embriagado. Constatamos que o motorista da caminhoneta estava sob influência de álcool através do exame de etilômetro, mas primeiro providenciamos o socorro dele pelo SAMU, que está sendo encaminhado para a UPA, e posteriormente vamos encaminhá-lo com prisão em flagrante para a Delegacia de Polícia Civil, para procedimentos cabíveis.